Essa aqui é a Creche Betel, uma das instituições que serão beneficiadas com as doações da campanha Natal para Todos da Record TV Goiás. Eu estou muito feliz de estar aqui e acompanhar o trabalho que é desenvolvido com essas crianças. E eu convido você agora que está assistindo essa reportagem para parar o que você estiver fazendo, porque eu tenho certeza que você também vai se emocionar quando conhecer a rotina desses pequeninos. A Creche atende 92 crianças de 2 a 6 anos, todas de famílias carentes. Elas ficam no local das 7 da manhã às 5 da tarde. Antônio Neto tem 6 anos e entrou na Creche quando era bebê. Ele adora esse lugar. Eu gosto de brincar com eles, eu gosto de ir ao supermercado lá na sala de brinquedos. A instituição é mantida por doações, como materiais de construção. Nós estamos necessitando de doações em todas as áreas, doações de alimentos, doações de roupas. E estamos até pedindo também em relação ao apadramento de crianças, que a gente faz apadramento de crianças. Estamos divulgando de R$ 1,00 por dia, R$ 30,00 mensais. Então, nós estamos convidando toda a sociedade boianiense, todos os empresários a se juntar a nós. E a Betel é apenas uma das 15 creches atendidas pela Instituição Filantrópica Terra Fértil, que envolve também dois abrigos, uma escola de ensino fundamental e três centros de artes. No total, são mais de 2.200 crianças e adolescentes beneficiados. Nayane é uma das beneficiadas. Ela foi aluna do Centro de Artes desde os 10 anos e hoje é coordenadora da creche. Desde pequenininha, de 5 anos, que é a idade das crianças daqui, eu falava para minha mãe que eu queria trabalhar com crianças igual a ela, que minha mãe era monitora. E aí, quando eu entrei na Terra Fértil e soube que haviam essas creches, eu sonhava em trabalhar na creche. O carinho da coordenadora, diretora e funcionárias é sentido pelas crianças, que adoram ir para a aula. Eu gosto de brincar, dançar, pular, correr. Você gosta de vir para cá? Gosto. E quando está de férias, você fica triste? Fico. Por quê? Porque eu gosto muito dessa escola. E os alimentos doados na campanha Natal para Todos da Record TV Goiás vêm aqui para o refeitório. Todos os dias, as crianças fazem 5 refeições aqui na creche, por isso é tão importante a sua colaboração. Elas adoram a comida da Tia Meire. Olha, gente, está quase na hora do almoço, eu posso afirmar. O cheiro está delicioso. Tia Meire, qual é o segredo? É fazer com carinho e amor. Fazer o possível que eles gostem e sair felizes daqui. Eles falam que é uma delícia. É gostosa mesmo? É gostosa. Você pode afirmar? Está sentindo o cheirinho? Ô, se for. Se você pode e quer ajudar a creche ou alguma das unidades das instituições da Terra Fértil, participe da campanha Natal para Todos da Record TV Goiás. Doe alimentos nos nossos postos de coleta. Anote aí os pontos. Colégio Interativa, nas unidades do Parque Ateneu, São Judas e Senador Canedo. Goiás Escola de Vigilantes, na Avenida Anhanguera, ali no setor aeroporto. Polo Imóveis, na Avenida T4, no setor Bueno e nos estandes de vendas da GO 070 e GO 469. Lince Veículos, também na Avenida T4, no setor Bueno. E na Unimed Goiânia, nas lojas do Shopping Flamboyant, no Centro de Diagnóstico, na Avenida T7, no setor Bueno e no Espaço Sinta-se Bem, na Rua 15A do setor aeroporto. As doações podem ser feitas até o dia 14 de dezembro. Se a gente começar a se unir em prol dessas crianças, a gente vai conseguir contribuir para o futuro deles. E se você ainda tem alguma dúvida, a criançada faz o pedido. Tchau, tchau para todos! Ajude!